O presidente Lula sancionou o marco legal dos games e no dia, naquela sexta-feira que o presidente Lula sancionou o marco legal dos games, eu fiz uma leitura completa do texto substitutivo do marco legal dos games que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. Depois teve a publicação no Diário Oficial da União e o presidente Lula impôs um veto de desoneração de imposto de renda. Mas o marco legal dos games é um tratado avançado para o mercado de desenvolvimento e reconhece os games como pesquisa, como cultura e esse é o foco do corte que eu vou trazer aqui para vocês, porque é importante que vocês vejam a leitura que eu fiz do documento para entender exatamente do que ele se trata. Vamos ver juntos. Os públicos, não esquecendo, curte o vídeo e compartilha. Isso aqui é fundamental. Vocês querem que os jogos brasileiros cheguem nas escolas? Esse artigo é muito importante para a gente poder expandir a nossa cena brasileira de games. Artigo 4º. A utilização dos jogos eletrônicos para fins de comunicação e propaganda deverá observar o disposto na Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Sessão número 5 do Fomento à Pesquisa, a Pesquisa ao Desenvolvimento, à Inovação e à Cultura. Artigo 11. Aplica-se às empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos constituídas, na forma do artigo 7º desta lei, o disposto na Lei 8685, de 20 de julho de 1993. Parágrafo único para os fins dispostos nesse caput desse artigo, o investimento em desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação e cultura. O desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado um segmento cultural para os fins da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Sessão 6. Do apoio à formação de recursos humanos e espaços formativos. Artigo 13. O Estado apoiará a formação de recursos humanos para a indústria de jogos eletrônicos nos termos do ordenamento jurídico vigente. Artigo 1º, subartigo desse artigo. O apoio poderá ser feito, entre outros, por meio de Incentivo à criação de cursos de educação profissional e tecnológica e cursos superiores direcionados a jogos eletrônicos. Criação ou apoio a oficinas profissionalizantes direcionadas a jogos eletrônicos. Criação ou apoio a cursos de formação profissional, técnica e tecnológica de especialização voltados aos profissionais que desenvolvem jogos eletrônicos. Quarto, incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de jogos eletrônicos direcionados à educação, inclusive mediante a criação da plataforma de jogos eletrônicos educativos. Os cursos de capacitação, artigo 2º aqui, e formação poderão ser feitos de forma presencial ou à distância. Artigo 3º, aos profissionais referidos no artigo 1º do artigo 7º, não será exigida a qualificação especial ou licença do Estado para o exercício da profissão. Observados os direitos das crianças e dos adolescentes e a legislação trabalhista, os adolescentes serão incentivados às profissões referidas no artigo 7º em vistas à programação e ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. O poder público poderá estabelecer incentivos para a criação de espaços formativos de recursos humanos especializados para o setor de jogos eletrônicos. Capítulo 3º, da proteção das crianças e dos adolescentes. Artigo 15º, a concepção, o design, a gestão e o funcionamento dos jogos eletrônicos de acesso por crianças e adolescentes deve ter como parâmetro o superior interesse da criança e do adolescente de acordo com a legislação vigente. Nos jogos eletrônicos a que se refere o caput deverão ser adotadas medidas adequadas e proporcionais para mitigar os riscos aos direitos das crianças e adolescentes que possam advir da concepção ou do funcionamento desses jogos, bem como para fomentar a efetivação dos seus direitos relacionados ao ambiente digital. Para adequação, para adequado cumprimento do disposto no caput, que no primeiro parágrafo, os desenvolvedores de jogos eletrônicos devem enviar esforços para criar canais de escuta e diálogo com as crianças e adolescentes. Terceiro parágrafo, os fornecedores de jogos eletrônicos devem garantir que aos seus serviços, sistemas e comunidades oficiais relacionados não fomentem ou gerem ambiente propício para... Isso aqui é dos direitos humanos e cidadania, tá gente? Deixa eu avisar mais gente aqui que tá faltando mais gente pra eu avisar. Tá doido a minha agenda. Muito louco. Deixa eu pegar aqui só. Bá, 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 bá. Nada como encher o saco, meus amigos. É só assim que a gente consegue as coisas. Ninguém consegue sentado. Ai, ai, vamos pegar aqui só. Os fornecedores de jogos eletrônicos devem garantir que seus serviços, serviços, sistemas e comunidades oficiais relacionados não fomentem ou gerem ambiente propício para quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão contra crianças e adolescentes. A discriminação de crianças e adolescentes com deficiência devendo implementar medidas técnicas que garantam o desenho universal e a acessibilidade do serviço a todas as crianças e adolescentes. Nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes que possibilitem a interação entre usuários por meio de mensagens de texto, áudio, vídeo ou troca de conteúdos de forma síncrona ou assíncrona, deve ser garantida a aplicação de salvaguardas a direitos das crianças e adolescentes, disponibilizando-se, no mínimo, sistemas para recebimento e processamento de reclamações e denúncias de abusos e irregularidades cometidos por usuários, informações aos usuários denunciantes em prazo razoável sobre o resultado das denúncias realizadas, instrumentos para solicitar a revisão de decisão e reversão de penalidades impostas, transparência social sobre a quantidade de denúncias recebidas e as categorias de violações cometidas, o detalhamento dos métodos empregados para análise das denúncias, remoção de conteúdos e gerenciamento das comunidades. Isso aqui é uma lição de... de gerenciamento de comunidades. O detalhamento de métodos empregados para mitigação de riscos e aplicação de salvaguardas a direitos das crianças e adolescentes que utilizam a plataforma, as sanções a serem aplicadas aos usuários infratores, incluindo medidas utilizadas para impedir que os usuários criem contas adicionais em caso de banimento, as ações proativas adotadas para conscientização, educação e promoção dos direitos fundamentais na comunidade e nos mecanismos internos, vedação em seus termos de uso, de práticas, de trocas de conteúdos e de interações que violem os direitos das crianças e adolescentes, respeitada a legislação brasileira, atualização e manutenção de ferramentas de supervisão e de moderação parental que respeitem o desenvolvimento progressivo das capacidades e autonomia da criança e do adolescente usuários, garantindo ainda seu direito à informação sobre a ativação e os parâmetros do mecanismo de supervisão, transparência e atualização e melhoria contínuas dos mecanismos de proteção contra o risco de contato com outros usuários, garantindo inclusive a possibilidade de desativação de mecanismos de interação, informações referentes aos dispostos dos incisos 1, 2 e 3 em língua portuguesa, em linguagem simples e de fácil compreensão para crianças, adolescentes e seus responsáveis. Artigo 17. As ferramentas de compra dentro dos jogos eletrônicos devem garantir, por padrão, a restrição da realização de compras e de transações comerciais por crianças, quando aplicável, garantindo o consentimento dos responsáveis. Esse artigo está sendo objeto de debates, porque lá fora não tem lei que garante isso aí. Ó, tem fã de Kim Kataguiri aí no chat, seja bem-vindo, querido. Kim ajudou a gente na dramitação também. Mas quem assinou foi o Lula. Capítulo 4º das Alterações Legislativas. O artigo 18 da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Estimular a produção e a coprodução de jogos eletrônicos independentes. Produção ou coprodução de jogos eletrônicos brasileiros, bem como da formação de profissionais do setor. Produção ou coprodução de jogos eletrônicos brasileiros independentes, bem como da formação de profissionais do setor. Artigo 19, Lei 8.685, de 20 de julho de 1993, passa a vigorar a crescida do artigo 3B. Os contribuintes do imposto de renda incidente nas remessas ao exterior, de remunerações oriundas da exploração de jogos eletrônicos ou de licenciamentos decorrentes dos jogos eletrônicos no país, poderão beneficiar-se do abatimento de 70% do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção ou coprodução de jogos eletrônicos brasileiros independentes. O artigo 2º da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação, concessão de registro para jogos eletrônicos. Capítulo 5, das disposições finais. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Tem a data aqui do Senado e aí assinado pelo Rodrigo Pacheco. O texto é da relatora senadora Leila Barros. É o último texto que foi aprovado. E é importante falar, né, gente? Por todas essas razões, é um marco legal que abarca educação das crianças, a questão da inclusão das crianças, que aborda a questão das microtransações. Ele trata, de fato, os games como uma parte da cultura, os games como uma parte do audiovisual, inclusive o veto do Lula em cima da isenção de IR, está sendo agora disputado na Câmara dos Deputados porque os desenvolvedores de jogos querem ter os benefícios similares ao setor do audiovisual, que é um setor cultural. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.